Hora de Nossa Senhora das Maravilhas aqui no programa. E para quem está assistindo o nosso programa pela primeira vez, a Nossa Senhora das Maravilhas é um brechó de luxo aqui de Porto Alegre. Foi o primeiro brechó de luxo de Porto Alegre, com curadoria de Ângela Rolim e com peças maravilhosas. Na Nossa Senhora das Maravilhas, nós compramos marcas incríveis e marcas de luxo a preço de brechó. Então, prestem atenção em todas as possibilidades que a Ângela nos mandou hoje. Gente, olhem o que é esse vestido incrível, ó, da Farmy, com essa estampa maravilhosa, inconfundível da Farmy. Ele tem esse bordado aqui de pedrinhas. E assim, ó, gente, aqui no nosso manequim ele parece pequeno, mas ele é um vestido que ele veste qualquer tamanho. E ele é maravilhoso, uma peça super diferenciada para usar agora na praia, no final de ano. Uma peça de respeito, não é? De tão linda. E aqui, ó, uma opção para Ano Novo. Gente, olhem que lindo esse vestido. Eu não usaria só no Ano Novo, porque eu achei ele incrível. Achei incrível essa manga dele, com o mesmo formato da Renda da Flor. E olhem aqui a bainha, branco, lindo e perfeito, até para usar com tênis, que ele fica lindo. Aqui, ó, nós temos uma outra opção, bem fluida, em animal print, tá? Em cores de coral, vermelho, rosa, bordô, todas misturadas. Um vestido super chique, um longo maravilhoso. Sempre lembrando o preço de berchó. Olhem esse aqui da Lança Perfume, que vestido lindo. Um vestido todo em crepe. E essa parte de cima, sobreposta, ela, estrategicamente, gente, ela disfarça muitas imperfeições e ele fica lindo. Bom, aqui nós temos um vestido da Soul, que é uma marca que eu adoro. E que eu acho, assim, que tem uma vibe muito legal e uma vibe muito com a cara do verão. Então, nesse listrado aqui, é um vestido de linha. Ele tem a Anágua, tá? Para alguma transparência. E tem essa fenda lateral. Então, nessa linha, nessas duas cores super atemporais, um vestido que é um investimento no nosso guarda-roupa. Bom, falando em tendências, aqui nós temos várias tendências numa peça só. que é o babado e o lese e a renda. Gente, olhem que vestido gracioso esse em preto. Esse aqui é um pretinho bacana para a gente usar ele em qualquer lugar. Ele também vem com Anágua. Aqui uma outra opção. Esse aqui é um vestido da Canal. Ele é num crepe de lycra com esse babado. Esse recorte aqui, ele tem um efeito emagrecedor, tá? E ele fica super bonito, em cores maravilhosas. E por fim, aqui nos vestidos, nós temos esse vestido fluido, que ele fica ablusado, mas ele fica muito chique. Para aquelas que gostam de uma manguinha, essa manga é toda trançada, com esse barrado lindo. É um vestido fresquinho, mas com manga, porque tem muita gente que não abre mão da manga. A Angela me mandou também hoje, porque vocês sabem que a Nossa Senhora das Maravilhas é muito forte em acessórios. Bolsas, sapatos, óculos, bijuterias. Mas ela me mandou tênis, porque tem tênis na Nossa Senhora das Maravilhas. Esse aqui é um Adidas, novinho, ó. Aquele tênis meia, incrível, maravilhoso. E muito lindo, número 38. E mandou também este rosa, para aquelas que gostam de dar um toque de ousadia na roupa. Um tênis desses, gente, a gente usa até com alfaiataria, que fica lindo. A Nossa Senhora das Maravilhas, é claro, por ser um brechó, tem uma peça de cada. Então, quem gostou tem que correr. A Nossa Senhora das Maravilhas fica na 24 de outubro, em frente ao Banco Santander, na Galeria Champs-Élysées. A Nossa Senhora das Maravilhas.